...muito grande e soberana para ver o seu trabalho ser auxiliado no fundo. Agora, é importante também que este órgão, esta turma de apito tenha respaldo legal, tenha um regulamento que media, que norteia, que regulamenta, que disciplina a sua atuação sob pena de as suas atuações não serem consideradas ilegais. Muito bem, falou o jurista Alberto Titunda. Neste momento que fica aqui as relações tiradas, a turma de apito é importante, mas tem de ter respaldo legal, tem de ter regulamento próprio que mostre, que indique quais são os modos operantes, como é que a turma de apito deve atuar. E a polícia vai colaborar, aliás, vai permitir que haja essa colaboração da parte da turma de apito com a polícia nacional. Não pode haver atitudes, ações, condutas indecorosas na turma de apito. Enquanto houver, a polícia vai continuar a colocar as mãos. Agora, que é facto que a turma de apito resolveu alguns problemas de segurança no Sambizanga e em outros bairros, é um facto que eles são necessários. São. Intervalo. Símbolo. Será que podia me ajudar a entender o significado deste símbolo? É que eu tenho visto muitos preços na loja e não sei o que significam. Este sinal aqui na Anglomart significa que este produto tem o preço mais baixo do mercado. A Anglomart analisa mais de 100 produtos e certifica-se que este é o melhor preço do mercado. E olha, acredita, estes são 100 produtos que fazem parte da nossa cesta básica. Desculpe, há quanto tempo trabalho aqui? Você trabalha aqui? Não, sou cliente como tudo. Você tem amor, tem valor. Sinta a magia do Natal com a Tecno. Comprando o Calendweeds para 10 ou Popset, habilita-se a ganhar um milhão de Kwanzaas e vários outros prêmios. Ou envia-nos uma mensagem da sua história de Natal e ganhe um patrocínio. What's up? Entre na loucura dos descontos loucos. Zapbox HD, antes de 18.400 Kwanzaas, agora por 15.900 Kwanzaas. Com oferta de 30 dias do pacote minimais. Campanha válida até 4 de dezembro. Adira já numa loja ou agente Zap. Zap a minha TV. És uma mulher de mistério, tratada com beleza. És uma mulher de enigmas, cheia de personalidade. És uma mulher de elegância, pintada com desejo. Apresentamos Monalisa, uma nova linha de lações e cremes hidratantes. Enriquecido com melhores ingredientes para 48 horas de hidratação. Para mulheres que são arte, para mulheres que são beleza. Nova Monalisa, venha. Descubra a arte da beleza. Vem, aproxima-te. O assunto é sério. Porque quando se trata de violência contra as mulheres, não há graça nenhuma. Não há forma de rirmos de quem apanhou, de quem foi abusada, ou já não se sente segura para ir trabalhar. E se alguém minimizar, justificando ou sorrindo, diz-lhe violência contra a mulher, não é nenhuma piada. Entre na loucura dos descontos loucos. Zapbox HD, antes de 18.400 quanzas, agora por 15.900 quanzas. Com oferta de 30 dias do pacote minimais. Campanha válida até 4 de dezembro. Adira já numa loja ou agente Zap. Zap a minha TV. Amanhã, no programa de maior credibilidade da televisão angolana. Campanha eleitoral da Ordem dos Advogados de Angola. Em estúdio, os candidatos José Luís António, Enriqueta Maria Augusto, Correia Vicente Pongolola, José Carlos Miguel e Sebastião 25, na mesa, onde não há assunto proibido. Conheça as ideias dos cinco candidatos que disputam o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Amanhã, às 21 horas, TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Meus amigos, estamos de volta. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um casal vive o seu pior pesadelo. Há quatro dias que não têm qualquer informação sobre o paradeiro de duas filhas de 20 e 18 anos de idade. Julieta e Selma Cassoma saíram de casa na passada quinta-feira para ir à escola. E desde aquele dia, a família não tem qualquer informação sobre elas. O pior é que, de acordo com a família, elas nunca chegaram à escola. Nunca chegaram à escola. Veja a reportagem agora. Um pai desesperado que vive o seu maior pesadelo. Qual é a hora que eu tenho? Daqui para a estrada, logo, logo, duas moças desapareceram. Faz quatro dias que esta família está sem qualquer notícia do paradeiro de Julieta e Selma Cassoma. Fui para o Golfo 2, fiz algumas compras e aluguei uma mota de três rodas. Viemos, voltei para aqui, a casa. Eram por volta das 12 horas da passada quinta-feira, dia 30 de novembro, quando as duas irmãs de 18 e 20 anos de idade saíam para irem à escola. E exatamente aqui, à porta de casa, elas encontraram-se com a mãe que vinha das compras. Naquele momento, a mãe as questionou o porquê de saírem naquele horário. Uma vez que a mais nova, estudava mais distante. O primeiro respondeu, não, mamá, só terei o último tempo. Nem o primeiro, nem o segundo tempo, não vamos ter aula. Então, por isso, eu estou assim, relaxada. Esta mãe conta que, após tirar as compras da motorizada, as filhas decidiram usar o mesmo meio para irem à escola. Naquele momento, as duas meninas subiram na moto de três rodas, que se encontrava mais ou menos neste local, são as chamadas cupapatas. Após terem subido, a mãe encontrava-se no portão e viu as filhas a irem com esta moto de três rodas, mais ou menos, por esta rua. E, naquele momento, terá sido o último que esta família ter havido, Julieta e Selma, pela última vez. A partir das 19 horas, a família passou a ligar para Julieta, que era a única com telemóvel. Mas o número das jovens já não chamava. O pai saiu daqui às 21 horas, foi até na vila para saber se, ao que vem do futuro, era falta de táxi. Então, o pai foi para lá, se fosse falta de táxi, para poder trazer ela à casa. Foi, estacionou o carro em frente ao hospital da vila, subia, descia à procura dela, mesmo assim, sem sucesso. Sentamos aí fora, esperamos 21, 22 horas, 23 horas, até zero hora. Pronto, nós começamos logo a perder esperança, porque são meninas que nunca ficaram fora até as seis horas. No dia a seguir, a família se dirigiu às escolas de Julieta e Selma, onde foram informados de que estas não haviam aparecido no dia anterior. A família decidiu, então, procurar o mototaxista, que as havia levado no outro dia. O motoqueiro nos disse, mamã, eu deixei elas na paragem. E até... Qual paragem? Na paragem do São Domingo. Uma para poder apanhar táxi para o Mundo Verde, para poder ir ao Futungo. Outra vez era só atravessar a estrada e entrar na sala de aula. Desde sexta-feira, que a família procura as meninas em hospitais e morgas. E depois não são corpos normais, todo acidente. Só nunca aí, porque o senhor até teve que me tirar do jeito onde estava muita gente. Só as três primeiras fotos que eu vi, já não fiquei bem, mãe. Não deu para ver as imagens, a pessoa mostrar corpos. Falei, senhor, não estou bem, tive que chamar o filho. Não é fácil, não é uma coisa de brincadeira. Verdadeiramente, é óbvio que nós pegamos aqui em casa. É óbvio que estamos a pegar aqui em casa, porque aqui em casa está cheia de família. Esta mãe garante que as filhas nunca demonstraram um mau comportamento ou algo parecido. Elas são pessoas que não têm mau comportamento. São meninas que... Pronto, não... Até aqui estamos indecisos como aconteceu isso, porque nunca deram motivo. Entretanto, com o desaparecimento das meninas, a família fez uma descoberta. Nós, alguém nos enviou o número, dizer que são o número dos moços, que são os namorados. Esses postos namorados nós não conhecemos, se são quais, se são brancos, se são pretos, não conhecemos. Pegamos o telefone, ligamos pelo número que nós recebemos. Ligamos para eles, eles responderam, sim, senhora. São família, segundo ele, o mais velho é que apresenta a primeira... Quem arranjou o primeiro, conseguiu, é a menor, que é a Selma. A Selma é que apresenta a Naju, no primo com o meu irmão. Então, eu perguntei, mas vocês dizem que estão no zango, prenda. Dizem, mas não, não, eu sou o mesmo irmão. Amor, meu irmão que me apresentou. Dizem, não, todo mundo me disse que ouviu dizer e que conhece a Céssia. Ouviu dizer, diz, não, ele te mentiu. Ele mesmo é que me apresentou a Ju. Então, eu estou com a Ju há pouco tempo. Quando ele me ligou, que desapareceram. Eu tenho que ficar assustado, mas pai, não se preocupe. Eu falei com a mãe agora, mas pai, fica descansado. Hoje é sexta-feira, então, domingo de tarde, para segunda-feira. Pai, fica descansado que eu vou dar boa resposta. Tudo que esta família mais quer é saber onde está a Julieta e Selma Cassoma. Faço um favor mesmo, quem está a ver essas meninas. E elas se estão mesmo em vida, mas por favor mesmo. Estamos a pedir toda a sociedade. Não estamos bem. Logo, logo, são duas meninas de 18, 20 anos. Não são mais crianças. E eu não estava a passar, dizendo que não estão mortas porque tivessem. Uma estuda numa escola é diferente, desaparece de uma vez. Então, é uma coisa que não vai bem. Pedimos ajuda a todos, por favor. Por favor, Ju, se em verdade vocês estão nos ouvindo. Nós estamos aflitos, a casa está cheia de família. E você, Ju, sabe muito bem como é que eu sou. Não estou bem, estou aqui. Estamos aqui muito preocupados. Não é só a mãe ou o pai, família destas duas meninas que estão preocupados. Eu também estou preocupado. Estou preocupado com o comportamento dos nossos filhos. Alguma coisa está mal aí nesta história. Como é possível, as duas irmãs que estudam em escolas diferentes não chegaram nas instituições escolares. As duas não foram às escolas diferentes. Ou seja, elas estão as duas juntas. Elas saíram juntas. Elas planificaram alguma saída juntas. Esses namorados que de repente apareceram, são conhecidos. Um apresentou a outra. Isto ou um apresentou ao outro. Alguma coisa e a polícia, o CIC, se veste de investigação criminal, tende a agir agora. Tem de saber destes dois jovens o que é que se passa. Onde é que as meninas estão. Aliás, disse o pai que um dos indivíduos, um dos supostos namorados, terá dito ao pai, não se preocupa, mas velho. Agora, nós vamos resolver o problema. Até segunda-feira vais ter uma boa notícia. Como é que alguém diz isso? Como é que ele garante que vai ter uma boa notícia? Está com as meninas? Alguma coisa não está bem. E isto é para agir agora. Isto é para agir agora. E para as meninas? As duas meninas? Se estiverem a ver o nosso programa, se combinaram alguma coisa para sair e para ir aos namorados, não precisam fazer isso. Mas tem 18, tem 20, são adultas. Podem falar com os pais? Eu vou dormir com o namorado, sei lá. Não deixam os pais nesta agonia, nesta aflição? O comportamento dos nossos jovens admira-nos sempre. Infelizmente, assim, nós não vamos longe. Nós não precisamos deste comportamento. Nós auguramos, nós esperamos que elas estejam bem. Esperamos que elas estejam bem, que elas terão ido para um passeio com os namorados e que regressem, por favor. Que regressem. Intervalo. A Há dez anos em Angola, A4 nos fornece soluções para a gestão de frotas e equipamentos, localização de viaturas, motorizadas, equipas, controle de ponto, agenda de técnicos e recolha de documentos digitais. Cadastre e controle à distribuição de equipamentos. Aseguramos um serviço de qualidade em todo o território nacional, sem custos adicionais. Estamos localizados no bairro da Coreia, Rua da Santa Bárbara, por detrás do Memorial Doutor Antônio Agostinho Neto. Contacto 923 1203 23. A sua pele é agredida todos os dias. Adicione um toque de suavidade. Graças à sua fórmula enriquecida com vitaminas, o leite hidratante Nova Derma ajuda a manter a juventude e o brilho da sua pele. Proteja e hidrate. O que tem de mais valioso? Nova Derma. Somos visionários, pois sempre procuramos ver mais longe ao abrir a maior rede nacional de ópticas. Somos visionários, quando democratizamos o acesso aos cuidados de saúde visual e auditiva, como os angolanos nunca antes viram. Somos visionários, quando apostamos em equipas de excelência e formação contínua, técnicas inovadoras e as últimas tecnologias em diagnóstico e tratamento. Somos visionários, quando temos a maior gama de marcas com garantia de qualidade e os melhores preços. Seja também um visionário e veja mais além. Centro Opti. Você nunca viu nada assim. A busca da plenitude na tua relação amorosa deve ser a conquista de todos os dias. Transforma a tua vida sentimental com um toque mágico. Os suplementos Alpha T, Coke Vitamina, BioHerbs, COF, Vitamina Max e Hércules. Chás para perder peso e tirar esta barriguinha. A solução você encontra na TPM Business Enterprise Comércio e Serviços Limitada. Em Inuanda, também estamos em Capinda e em Benguela. Do TPM Business Enterprise. És uma mulher de mistério, tratada com beleza. És uma mulher de enigmas, cheia de personalidade. És uma mulher de elegância, pintada com desejo. Apresentamos Mona Lisa, uma nova linha de lações e cremes hidratantes, enriquecido com melhores ingredientes, para 48 horas de hidratação. Para mulheres que são arte, para mulheres que são beleza. Nova Mona Lisa, venha, descubra a arte da beleza. Diga a verdade, diga a verdade. A única mulher, segunda temporada. Mais uma missão delicada para ti. Larga-me, larga-me. Larga-me, minha filha. Correu tudo bem. Correu. As emoções continuam. O Júnior não é teu filho. Uma grande história de amor, sem fronteiras. Isto não está a acontecer, você é estúpida, estúpida. De Portugal, a Angola. Como é que tu me podes fazer uma garantia dessas? Desculpa. Minha terra é aqui. A Única Mulher. Segunda temporada. Aqui, na número 1. A Única Mulher é patrocinada por DSTV Angola. Quarta-feira, no Especial Informação, o impacto da inteligência artificial na sociedade humana. Em estúdio, Lionel Francisco, docente universitário. William de Oliveira, CEO da DSTEC. António Veríssimo, da Deloitte. E Cláudio Chocolate, fundador da Nine Films. Especial Informação. Excepcionalmente quarta-feira, às 21h. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Volta ao nosso muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você já sabe que nós estamos a preparar um Natal solidário. Nós queremos apoiar. Vocês também, telespectadores do programa Porta-Voz de Todos os Angolanos, querem apoiar o programa Porta-Voz a fazer solidariedade. E nós vamos apoiar este ano as crianças do Centro El Betel, aí no Zango. Centro que existe há 17 anos. Eu preciso que você faça a sua doação, porque nós estamos a fazer. Você também pode fazer. Ainda precisamos de muitas doações. A Maria Pedro está do outro lado, está na Árvore Solidária. E tem alguém aí que levou ou que trouxe a doação? Maria, fala comigo, companheira. Boa noite. Boa noite, Pedro Pacho. Boa noite, Angola. Exatamente, a nossa campanha continua aqui na nossa Árvore Solidária. Continuamos a receber algumas coisas para juntos, então, ajudarmos o Centro El Betel, que precisa muito da nossa ajuda, precisa de alimentação, roupas, medicamentos e muito mais. E, graças a Deus, hoje conseguimos receber aqui algumas coisas do Sr. Guelmo, da Dona Maria Silva, do Sr. Damião, que trouxeram essas coisas que podem ver aqui nas imagens. E nós aqui, fala Angola, continuamos à espera que você, caro telespectador, pode trazer aqui, que é para ajudarmos, então, este centro de acolhimento. Está comigo o Sr. Guelmo, que decidiu, então, juntar-se a esta causa. Muito boa noite. Porquê é que decidiu juntar-se a nós? Porque sou uma pessoa naturalmente solidária, gosto de ajudar. Tenho estado a colaborar com a TV Zimbo. À saída da estação, fui surpreendido por esta boa causa e eu prometi, na segunda-feira passada, que hoje haveria de trazer a minha parte de donativos, no sentido de podermos ajudar este centro, que precisa ajuda de cada um de nós. Portanto, é a causa solidária que tem estado a unir os angolanos. Por isso, unir-me a esta causa e vim trazer a minha parte para ajudar o centro LBT. É necessário também que os outros jantem-se a nós, não é? É necessário, venham todos. Costumo dizer que o pouco de um será o muito de todos. Muito obrigada, senhor Guelmo da Cruz. Pedro Paz, nós continuamos aqui na nossa estação, a espera que as pessoas venham, então, deixar aqui alguma coisa para juntos ajudarmos este centro LBT. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Nossa, muito obrigado, Maria Pedro. Obrigado também ao Guelmo Cruz. Prometeu e lá. Lá fez. Lá prometeu e fez. É assim mesmo. É assim mesmo que funciona. Obrigado a toda a gente que já fez a sua doação. Nós continuamos à espera que você venha e faça a sua doação. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo e já regressamos para a última parte do programa Porta Voz de Tom Jantelares. Os maiores descontos do ano chegaram. Black Friday do Quero. Olhos hoje a soia por apenas 1.599 guanzas. Leite o homem meio gordo por apenas 699 guanzas. TV Smart Silver 55 polegadas por apenas 259.999 guanzas. Corre e aproveite os descontos imperdíveis em alimentos, eletrônicos, mobília e muito mais. Campanha válida de 21 de novembro a 3 de dezembro. Limitada ao estoque existente. Quero, o maior hiper de Angola. Sinta a magia do Natal com a Tecno. Comprando o Cama de 20, 4, 10 ou Popset. Habilita-se a ganhar 1 milhão de guanzas e vários outros prédios. Ou envia-nos uma mensagem da sua história de Natal e ganhe um patrocínio. Para uma nova mãe há momentos de orgulho, alegria e dúvida. Sim, dúvida. Ele dormiu o suficiente? Será que ela tem tudo o que necessita? Será que ela tem toda a nutrição que merece? Cada tigela de Serelag para os pequenos contém tudo o que seu pequenote necessita para crescer. Menos uma coisa com que me preocupar. Serelag. Está tudo bem, mamã. Há 25 anos que a DSTV faz parte da tua família. A participar nos melhores momentos. A celebrar todas as conquistas. E a construir memórias que ficam para sempre. Chegou a minha vez de retribuir. Este ano, o presente é meu. A nossa família está a crescer. E apresentamos o mais recente membro. O novo pacote Família Mais. Com mais canais, mais entretenimento e muitas emoções. Boas festas. DSTV. Com que então andam todos a dormir? Ou vão fingir que já sabiam? Nas óticas Octala, temos armações a partir de 12.500 quanzas. Sim. Qual é o espanto? Irresistível, não é? Agora já sabem. Óticas Octala. Veja a vida com bons olhos. Perguntamos às crianças. Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei. Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me. Eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança. Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Amanhã, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, campanha eleitoral da Ordem dos Advogados de Angola. Em estúdio, os candidatos José Luís António, Enriqueta Maria Augusto, Correia Vicente Pongolola, José Carlos Miguel e Sebastião 25, na mesa, onde não há assunto proibido. Conheça as ideias dos cinco candidatos que disputam o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Amanhã, às 21 horas, TV Zimbo. Juntos fazemos história. Juntos, amigos, estamos no final do nosso programa. É parte final. E já sabe que, nesta parte final, nós queremos sempre que você mande mensagens e sugestões, enviando para nós, no nosso Facebook, informação TV Zimbo, e também o número do telefone, 928-55-16-41. Aproveitamos este momento também para mandar abraços às pessoas que fazem aniversário. E hoje, em especial, à senhora Maria de Lourdes, aí no Morro Bento, que hoje faz 62 anos de idade. Felicidades, Dona Maria de Lourdes. Um abraço grande e do tamanho da graça para todos vocês que também fazem aniversário hoje. Olha, quero também aproveitar a oportunidade para mandar um abraço grande aos pequenos. Blessing Ferreira e o Mário Ferreira, filhos do Carlos. Um abraço forte a toda a equipa. E também para o Cota Mayamona Macutilo, aí na Alemanha, o pai do Sr. José Macutilo. Um abraço grande ao Cota Mayamona, na Alemanha, que hoje está de aniversário. A todos os angolanos de Cabinda ao Cunene e de Benguela ao Luau. No Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. O Fábio 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 F A CIDADE NO BRASIL Bem, demoraste imenso tempo a chegar. Acabei por pedir o jantar aqui mesmo. Fizeste bem. Apetecia-me sushi, mas como o do hotel não é nada de especial, o Orsénio disponibilizou-se e foi buscar um ótimo aqui perto da Avenida da Liberdade. Se o dizes... Orsénio é fantástico, não é? Há quanto tempo é que ele trabalha contigo? Fomos camaradas de armas. Só levámos-nos à vida um ou outro várias vezes. É o tipo de lealdade que não se compra. Constrói-se. Deve ser muito bom ter assim alguém por perto, em que se possa confiar cegamente. Aposto que ele seria incapaz de trair. Infelizmente já o fez uma vez. Mas foi obrigado a isso. Está muito confiante para um homem que está por trás das grades. Acha? Como é que se chama aquele seu braço direito? É Sénio que anda, não é? Se eu não... Ele já o entregou uma vez. É impressionante. É impressionante o que obrigamos a pessoa mais leal a fazer mediante o estímulo certo. É verdade. Está a ameaçar um funcionário meu em plena polícia judiciária? Não. Estou só a alertá-lo para as fragilidades do seu plano. O senhor preocupa-se com os seus amigos, com a sua família. E com certeza não quero que nada de mal lhes aconteça. O que é que tens? Estou só cansado. Apenas isso. Estava a precisar de membros, não é? Hoje não, Sara. Desculpa. Eu não percebo essa frieza toda. E estou aqui. Apenas isso, eu e eu somente a história. Mas, infelizmente, o que é ser bom? Eu acho que a gente tem que falar de uma pessoa mais bonita, que nós vamos ser um prazer. Apenas isso, nesses comentários, Então, vocês terem retomado? não é um pro medício. Certo, eu faço um prazer que temos aqui aqui. A Pilar está a preparar alguma coisa, eu já te alertei em relação a isso. Eu não quero ficar a par de todos os passos da Pilar, mas eu com os tours que ando a fazer porque eu não tenho muito tempo para ficar de olho nela, por isso queria pedir-te. O quê? Que eu a vigi? Que eu a controlo? É, é assim. Eu sei que não vais à missa dela, mas isto é importante. Bem, não é brincadeira nenhuma andar aí a fazer-te matar e com a Pilar. Não é brincadeira, tu sabes disso. Depois aquela mulher também me complica com o sistema nervoso, mesmo quando a vejo só me apetece, sei lá o quê. Última vez em tornei-lhe cerveja, como tu sabes, não é? Não, não tem graça, não tem graça mesmo, sério. Mas tudo bem. Tudo bem, Pino. Eu... Tudo bem. Eu vou ficar a doido nela. É melhor, não é? Obrigado. O que pode acontecer é eu aparecer aí numa valeta, depois ter levado uma grande pancada, na cabeça, completamente... É, isso pode acontecer, vais ver. Tudo bem, eu pago a conta do hospital. Ah, sim? Estou querido. Simpático, meu pai. Eu não vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso. O que é isso? Agressão, agora. Vá gelar, vá gelar. Bom, eu tenho mesmo de ir. Mesmo. Não, é sério. Não, deixa-me adivinhar. Mas tem que tomar um dojo do teu quarto, é isso? É, esqueci-me da escova de dentes. Claro. Vai lá. Bom, fica doido na pilar, por favor. Sim. Até logo. Quem é que fala é a Branca de Neve. É a que tem de ser. Dá alguma vista? Mas eu preciso de resolver este assunto rapidamente. Então resolva. É preciso que lhes vou pagar uma fortuna. Bino? 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 Então, isso é tudo saudades? Seja estonte. Ele lembra-me de uma coisa que eu vi. No outro dia, quando fui levar as toalhas a pilar, eu ouvi uma conversa dela a telefone. E ela estava muito irritada. Eu percebi que ela estava a pagar a alguém para lhe dar uma informação qualquer. Mas que tipo de informação? Já não consegui perceber. Porque antes de chegaram clientes, eu não pude ouvir mais. Mas isso quer dizer que ela anda mesmo a tremar alguma, não é? Com certeza, claro. Afirma-se tudo. A droga é a mesma que o Matou Diogo e as impressões digitais. Corresponde ao D. António Lucena. Boa. Esperei muito tempo para isto. Bora. Boa. Boa. E aí vai-lando, não vai se divertir? E aí vai vai vai. E aí vai vai! Doutora Luciana, eu preciso... Agora não. Mas é urgente, eu preciso falar consigo sobre a reunião. Os documentos não estão... Cancela a reunião e toda a minha agenda para hoje, por favor. Ah, pode ser. Como queira. Parecer-me ter ouvido a sua voz. Posso ter uma conversa consigo? Lamentavelmente, eu tenho outros assuntos urgentes para tratar. Ah, parece com pressa, António. Tchau. 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 O que é o Mafalda e o senhor sabe? Ando lá. Está enganado. Ando lá. Está a cometer um grave erro. Parece que não. Afinal, apanhámos um dos maus. E eu garanto que, pouco a pouco, toda a sua organização vai cair. É uma questão de tempo. Mas que organização? Você insiste nisso? Eu sou um advogado e empresário. O depado da associação criminosa, lenocínio, jogo ilegal, homicídio, quer que continue? Não, não é preciso. Isto é uma cabala montada por si e pelo Norberto Venasio e eu vou prová-lo. E quando chegarmos ao fim disto tudo, você nem para a polícia sinaleiro vai servir. Garanto-lhe. Se isso lhe serve de consolo, fantasia à vontade. O jogo acabou. Mas qual jogo? Qual jogo? Entra. Bom dia, mãe. Vim a ver se... se a mãe conseguiu descansar alguma coisa. Nada. Passei a noite inteira a ter pesadilos horrorosos. Mas olha, nem te conto para não ficar chuscado. Bem, eu tenho uma pergunta para lhe fazer e eu espero que a mãe seja sincera comigo. Mas assim com esse dono até me assustas, Luís Miguel. Lembra-se daquela conversa que nós tivemos sobre a perda de confiança? Sim, lembro-me muito bem. Ai, pá, diz lá qual é a pergunta. A mãe me deu sim alguma confusão desde que chegou aqui? Eu? Claro que não, filho. Então quem é que era aquele tipo que veio aqui falar consigo à pousada? Ah, era aquele rapaz que aquela minha amiga de Lisboa me deu o contato para ver se ele te arranjava um emprego decente aqui. A Isabel disse-me que o veio num moceque. Tinha que ser essa cusca também. Em vez de andar aqui a limpar o pó destas peluncas, andar a espiar os ospedes. Para! Para de fugir e responder de uma vez por todas. Quem era este tipo? Bom, era para ser um segredo, mas pronto. Agora tudo bem, eu digo, eu digo. Oh, filho, custa-me imenso imaginar-te a trabalhar e a viver naquele moceque e fico com os pelinhos todos iriçados, em pânico, só de pensar nisso, percebes? Portanto, resolvi contratar um rapaz para te proteger, só que era suposto ser uma coisa discreta, para tu não perceberes. Mas estás a esperar que eu acredite nisso? Podes? Mas estás a pensar em quê, Luís Miguel? Achas que eu queria o quê mais daquela coisa? Não faço ideia, por isso é que estou a esperar que a mãe me responda. Mas eu já respondi. Oi, sou uma coisa, mãe. Eu não sou nenhuma criança e eu quero que a mãe pare de se meter na minha vida. Se a mãe volta a fazer isto, eu me meto no próximo avião para Lisboa, nem que seja à força, percebeu? Queres companhia? Eu posso ir contigo até o posto. Obrigada, Nelson. Eu prefiro ir sozinha. De certeza. Tenho de voltar a ganhar a confiança das pessoas do Mosec. E se eu aparecer lá acompanhada, pode parecer que estou com medo e não é isso que eu quero. Eu vou sozinha. É melhor. Obrigada. Qualquer coisa, liga. por favor. O que é que se passa? O médico que falo se foi expulso e agora o posto está fechado. Ninguém quer saber de nós para nada. Isso não é verdade. Há uma pessoa que nunca vos vai abandonar. eu estou aqui para ajudar. O António foi considerado o principal suspeito pela morte do Diogo Mendonça. Todas as provas apontam para ele e neste momento ele está em prisão preventiva por haver o risco de fuga. Perante tais factos, eu tenho a certeza que o Ministério Público vai considerar não haver matéria para acusar a Sílvia. Meu Deus, meu Deus. Eu não posso acreditar a Pedro. Mas já não vem presa? Não, não. A polícia percebeu que eu estou inocente. Muito obrigado, inspetora, por nos ter vindo dar essa notícia pessoalmente. Ora, essa não tem de quê. Eu sempre soube que a Sílvia não era culpada, mas estava de mãos e pés atados. Nós sabemos, nós sabemos. O importante é ter apanhado as filhas da mãe. Claro. Agora é a altura para aproveitarem, respirarem fundo e celebrarem juntos, em família. Ok. Ok. Então, desculpa. Desculpa lá. Estou entusiasmado. Estava preocupado com a Sílvia. Pensava que ela ia ser presa e desculpa lá isto. Eu sei. Além disso, tu ainda gostas dela. que a Sílvia esteja bem. Isso é o mais importante. Se não seja ela, não lutas por ela. Olha que isto é um conselho de uma pessoa que cometeu o mesmo erro e acaba por perder a pessoa de quem realmente gostava. Mas as coisas são mais complicadas do que isso. Nós é que as fazemos complicadas. A vida são dois dias, João. Mas vale passar a luz ao lado da pessoa que amamos, não achas? O António foi preso? E eu me dar-te a notícia pessoalmente. Sei o que isto significa para ti. Não, mas eu... Eu não estou a perceber. Como é que eles conseguiram chegar até eu? O inspetor Camacho contou-me por alto. O médico legista que fez a atópsia ao corpo do Diogo acabou por confessar que o António Lucena lhe pagou para adotar o resultado do exame. Como assim? E além disso, encontraram no quarto dele um saco com a droga cortada com impressões digitais dele e tudo. Mas isso não é possível. Isso... Isso não pode ser. O António não cometria um erro destes? Não, não, não. Não pode ser. Não é possível que seja. Foste tu, não foste... Eu? O quê? Foste tu. Foste tu que forjaste as provas. Podes me dizer. Podes confiar em mim. Eu preciso de saber. Sara, eu sei que estás abalada. Eu sei que estás abalada. Mas o mais importante aconteceu. O António Lucena vai pagar por ter assassinado o teu noivo. Obrigada. Acabou tudo. Sim. Está tudo acabado. O António Lucena já não representa um perigo para ninguém. Tá? Tranquila. Sara. 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 Espera. Sim, pai. Estou farta de chamar e não me responde. Estás bem? Não, não estou bem, mas vou ficar em breve porque o pesadelo está quase a acabar. Espera. O que é que estás a falar? Andaste a beber outra vez? Não, mas por que é que estás sempre a pensar o pior sobre mim? Estou preocupado contigo. Foi por isso que eu vim cá para falarmos. Eu agradeço, mas agora não posso mesmo. Sara. Agora não posso. Sara. Nesta quadra festiva, escolha a ShopRite pelos preços baixos e obter as melhores ofertas como galinha rija para apenas 1.849.99 quanzas por quilo. Esparguete Primavera, 400 gramas para apenas 319.99 quanzas. Escolha entre alimentos deliciosos, eletrodomésticos de qualidade e os melhores brinquedos para as crianças. Escolha preços baixos nesta quadra festiva. ShopRite. Preços baixos de confiança sempre. O painotal da sorte da ShopRite está a dar aos seus clientes a oportunidade de ganhar as suas compras grátis. Comprar 3 produtos participantes e consultar o seu talão de compras para obter mais informações. Pode ser você. Pai Natal da sorte da ShopRite. Veja na loja para mais informações. Apenas na ShopRite. Começo bem o meu dia dando dignidade ao meu corpo. Cuidando bem de mim mesma. Deixo o meu corpo mais hidratado com uma mistura de olhos naturais de frutos tropicais que deixam minha pele mais suave e macia. Pronta para um dia longo e radiante. O meu corpo merece dignidade. Nós merecemos dignidade. É o Dourado. Dignidade do estilo de vida. Bem-vindo ao Talatona Shopping. Um centro comercial de alto padrão que reúne o melhor para si. Localizado no Talatona, após o SIAC, o Shopping tem tudo o que você procura. Com três andares, o Talatona Shopping tem para si diversos serviços. Um parque de estacionamento, ginásio, supermercado, salão de eventos, restaurantes, praça de alimentação, lojas e muito mais. Com tudo isso, o Talatona Shopping foi feito a pensar em si. Com que então andam todos a dormir? Ou vão fingir que já sabiam? Nas Óticas Octala temos armações a partir de 12.500 quanzas. Sim, qual é o espanto? Irresistível, não é? Agora já sabem. Óticas Octala. Veja a vida com bons olhos. Quarta-feira, no Especial Informação, o impacto da inteligência artificial na sociedade humana. Em estúdio, Leonel Francisco, docente universitário. William de Oliveira, CEO da DizTech. António Veríssimo, da Deloitte. E Cláudio Chocolate, fundador da Nine Films. Especial Informação, excepcionalmente quarta-feira, às 21 horas. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Em 2008, os angolanos voltam a ver o seu trabalho e dedicação recompensados. Agora, com uma nova estação de televisão, uma estação que vai ao encontro de todos, uma estação feita a pensar em si. Recorrendo às mais recentes tecnologias, aos mais avançados sistemas de comunicação, com a ajuda dos mais qualificados profissionais angolanos, surge a alternativa. Do empenho de uma equipa cheia de garra, vai nascer uma nova forma de fazer televisão. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. TV Zimbo. A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, é verdade. Não por nós, obviamente, mas por ti. Nós percebemos que estávamos a ir longe demais. Fizemos um pacto de não agressão. Estamos a dar-nos lindamente. Quem diria? Estás a falar a sério? Henrique, sério, sério, verdade, verdade. Verdadinha. Eu juro pela minha alma. Claro que é mentira. Até porque devia ter sido a concha a sair de casa e não o meu filho. Mas eu engulo qualquer sapo só para ter de volta a casa. Nem que para isso eu tenha que fingir que adoro aquela pispirreta. Veja lá, essa não deixa que ir a máscara. Ainda dei até tudo a perder. Não, não, vou-me portar lindamente. Eu quero que ele volte para casa, nem que seja para os braços. Aquela que me converseu. Oh, Henrique. Henrique, meu querido filho, meu filho querido. Fui lindo. Oh, que bom, que bom, minha querida. Oh, minha querida, muito obrigada por ter conseguido trazer o Henrique de volta para casa. Sabe, eu sempre confiei nas suas capacidades. Oh, mina. Se não fosse o seu apoio, se não fosse a sua confiança. Oh, sei os seus conselhos. Eu nunca tinha chegado a entendimento com ele, nunca, nunca. Meu querido, a concha é um verdadeiro anjo. Oh, não. A mina que é. Não, 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 você é que é. Não, 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 pelo amor de Deus, eu faço questão a mina e que é mesmo. Calma, sim. Oh, sogra. Querida, sogra. Oh, eu vou ver os miúdos. Vai, vai sim, querido, vai sim. Oh, mina, não me quer vir ajudar a fazer um lanchinho? Oh, mas claro que sim, minha querida. Então, o Henrique agora tem que se alimentar decentemente. Ah, aqui está, querido. Então, vamos lá, vamos. Vamos ver se não se engasga com um dos meus crepes. Vamos lá ver se o seu chazinho não tem veneno. Ei, vocês têm de falar mais baixo, senão o Henrique ainda ouve. Bom, eu vou mandar servir o lanche. Não sei se tenho confiança nas capacidades desta rapariga. Nem para fazer um teatrinho ela serve. Também não sei se a avó mina passava no casting. Acha? Acho. Acho que a avó mina tenta esforçar mais. Senão o Henrique vou daqui para fora. Ah, eu vou tentar. O que uma pessoa faz pelos filhos. Então não ia mandar servir o lanche?